Fascínio Então vida que segue, não é com você Não, 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 não Sou quem sou, não posso mudar por você Vou ficar sozinha, bem melhor sozinha Tudo bem, está bem ok Não choro mais, sou dona do meu coração As lágrimas secaram em filme do passado Não sou mais que você Fascínio e você, uma história de amor que deu certo Sempre tentando ser perfeita Esqueci da alegria de ser feliz Não posso pagar pelos seus erros Não tente me mudar mais Não, 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 não Sou quem sou, não posso mudar por você Vou ficar sozinha, bem melhor sozinha Tudo bem, está bem ok Não choro mais, sou dona do meu coração Lágrimas secaram em filme do passado Não sei mais Se acabaram, deixam o cabo Amor, entendeu? Acabou Para o bicho, acabou 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 Não, 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 não Oi galera, eu sou a Jéssica Pimentel Essa música Sou Quem Sou Está no EP da Banda Facilio Vamos lá baixar no suamusica.com Beijos!